pela tua audiência, pela tua sintonia, a gente fala agora de Arraiá, viu gente? É, nós estamos no mês de junho, né? Muitas festas juninas e neste sábado vai acontecer o Arraiá da Igreja Sagrada Família no bairro Jardim dos IPs pra gente falar sobre este assunto, sobre este evento, nós estamos recebendo agora no nosso estúdio o padre Silvio Roberto e o Antônio Gamarra, que são dos organizadores aí desta festa desse Arraiá. Bom dia e sejam bem-vindos. Muito bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes e também a todos que estão aí nos vendo pelas redes sociais e também pela televisão. É um prazer imenso estar aqui hoje falando sobre esse evento que a Comunidade Sagrada Família preparou com todo carinho pra toda a nossa comunidade. Esse evento vai acontecer amanhã, dia vinte e dois, a partir das dezoito horas, lá na Avenida Paulo Bacro, número cinco cinco oito, no Jardim dos IPs. Aquela avenida principal lá, né? Isso, é, exatamente, é a avenida que dá acesso ao ao IP quatro, ao IP cinco, né? E nós estaremos lá a partir das dezoito horas recepcionando todos vocês pra esse evento maravilhoso, né? Afinal de contas, esse Arraiá já tem noventa dias de preparação, vai ter muita comidas típicas, né? Todas as comidas típicas, dignas de uma boa festa junina, vai ter lá todas as bebidas, quentão, vinho quente, muita bebidas, é, cerveja, refrigerante, suco pra toda a comunidade e vocês são os nossos convidados especiais e vamos ter muitas atrações também, né? Nós estamos contando com a a colaboração do projeto lá da ABB que irá fazer quatro apresentações pra nós e também a catequese das crianças que irá apresentar a quadrilha, né? Além disso, nós vamos ter o grande show de prêmios, né? Vai ter televisão trinta e duas polegadas nas rodadas de prêmio, vai ter também bicicleta aro vinte e nove, pix em dinheiro no valor de quinhentos reais e muitas outras rodadas extras, né? Então vai lá se divertir conosco, assistir as apresentações, é, participar do show de prêmios e claro, contribuir com o projeto principal que nós estamos fazendo para esse evento que é justamente levantar recurso pra construção da nossa igreja, pois lá no nosso espaço ainda nós não temos o templo, né? Nós temos apenas o espaço e aí aonde acontece as missas todos os sábados às dezenove horas e inclusive aproveitando já a deixa, é, a missa que acontece todos os sábados devido ao arraiar, nós iremos, é, antecipar, antecipar para hoje, sexta-feira às dezenove horas, tá? Então, toda a nossa comunidade, fique atento que a missa não será amanhã sábado e sim hoje, às dezenove horas, lá no mesmo espaço da, da nossa comunidade, é, Sagrada Família. E ali então, o trecho da avenida, ela vai ser, vai ser interditado, né? Sim, com certeza, nós conseguimos, né, junto ao departamento de trânsito, a liberação, eles nos autorizaram e aquela avenida ali, a, a, uma das faixas, né? Lá são duas ruas, então a que passa em frente à comunidade, a igreja, será interditada a partir das dezessete horas e aí a partir desse horário tá interditado e pro, pro evento, né? Além da rua ali interditada, o espaço, ele é muito grande, nós temos um espaço lá de quase mil e quinhentos metros quadrados, onde nós vamos colocar mais de duzentas e cinquenta mesas, então quem for, vai sentar, vai ficar aconchegante, vai ficar bem confortável e participando junto lá conosco. Que maravilha, né? Um evento bacana nesse mês de junho, festa junina, muitas pessoas gostam, comida típica, viu gente? Danças, você pode ir a caráter, inclusive, mas tem um fundamento principal, né? Que é com a arrecadação da venda ali dos produtos, vocês vão construir o prédio da igreja, que essa é a finalidade do evento, né? Exatamente, nós fizemos o ano passado, foi um grande sucesso e esse ano nós estamos repetindo com a mesma finalidade, né? E então fica aí o convite pra você ir participar de um evento familiar, um evento que foi pensado com todo carinho, com toda segurança, nós vamos ter espaço Kids, é, pras crianças, é, ficarem à vontade enquanto os pais se divertem, participam, é, das rodadas de prêmios, é, e se socialize com toda a nossa comunidade e as crianças vão ter o seu espaço Kids lá, brincando, com monitor, cuidando, então, pais, mães, pode ficar tranquilos que seus filhos estarão lá brincando, sendo monitorado enquanto vocês aproveitam a festa da melhor forma possível, tá? E todo o recurso arrecadado será cem por cento pra nossa construção, para o início da nossa construção da nossa igreja. Que maravilha, viu, gente? Mas também está aqui o padre Silvio Roberto, que vai falar de um outro evento que vocês já estão programando, que é a Serenata, padre. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia, você que nos acompanha aqui pelo Grupo RCN de Comunicação, veja, eh, eu sempre venho aqui e a gente sempre traz novidades, né? E desta vez eu venho falar sobre a Serenata de São Francisco de Assis. Você que já participou da primeira e da segunda edição, agora vem a terceira edição da Serenata de São Francisco de Assis. Bem, quem prepara pra nós todo o evento, né? Questão de comidas, enfim, tem um grupo bastante grande, bastante conceituado também aqui na cidade, que é os Brutos, tá? Desde a primeira edição, eles têm colaborado conosco, fazendo esse evento, assim, realmente, eh, não deixando nada a desejar. A terceira Serenata de São Francisco de Assis, ela vai acontecer lá na Arena Mix, no dia sete do sete. Então, você que já participou, sabe do local que é realmente maravilhoso, todas as pessoas ali envolvidas nesse trabalho, já estamos trabalhando, eh, a gente até brinca, porque um evento não começa, né? De uma majestade dessa, né? De uma grandiosidade dessa, não começa do noite pro dia. Já tem um ano que nós estamos preparando. Aí você fala, tudo isso, padre? É, nós contamos com aproximadamente aí envolvido cerca de cento e vinte, cento e cinquenta pessoas que vão trabalhar, como a gente sempre brinca, por trás dos bastidores pra fazer o evento acontecer. O evento, ele será destinado aí, ou melhor, né? Convidados, cerca de mil e duzentas pessoas. Então, precisa ter, realmente, toda uma gestão, há bastante tempo, eh, preparando, tá? Venda de convites, cada um daqueles que estão envolvidos de frente, direto ou indiretamente, seja da recepção, seja da acolhida, seja da cozinha, estacionamento, enfim. Então, nos mínimos detalhes preparados. E os convites já estão sendo vendidos? Já estão sendo vendidos, já há um bom tempo, tá? Então, você que já adquiriu, obrigado. Você que ainda não corra, tá? Vou deixar aqui o número do telefone lá da paróquia, você pode entrar em contato lá com a Lucinéia, tá? E ela vai, então, destinar, mais próximo de você, certamente, terá alguém à venda. Três, cinco, dois, dois, dezoito, dezoito, é o número da Secretaria Paróquial. Inclusive, ele também é WhatsApp, né? Embora seja um número fixo, vamos dizer assim, mas ele também é WhatsApp. Então, três, cinco, dois, dois, dezoito, dezoito, você entra em contato, possa adquirir o seu convite. Aí você faz a perguntinha mágica, qual é o valor, né? É, a venda dos convites adultos, cento e vinte reais. Criança de oito a onze anos, sessenta reais. Então, é, de um até sete anos, não paga. Aí também terá o espaço Kids. E como o Gamarra falou, esse evento também, ele tem um teor de uma missão muito bonita, que é levantar recursos para a construção da Igreja da Sagrada Família, lá no Jardim dos Ipes. Então, vê, a gente trabalha em uníssono, justamente em prol de uma missão, uma missão tão nobre. Que a construção da Igreja, né? Do templo, né? Dois eventos, então, voltados para isso. Se você quiser colaborar, você já aproveita que nós falamos do Arraiá, o mesmo em relação a essa serenata, esse evento bacana que acontece no Arena Mix, no próximo mês, em julho, você vai estar passando momentos agradáveis, né? Comendo aí pratos deliciosos, comidas típicas e ao mesmo tempo você ajuda, né? A Igreja Católica na construção desse templo importante ali no Jardim dos Ipes. Eu quero agradecer ao padre e também ao Antônio pela presença de vocês. Muito obrigada, viu? Agradeço. Nós que agradecemos. E lembrando que o nosso Arraiá é entrada franca, tá? Não precisa se preocupar, o espaço é aberto para você e sua família ir lá se divertir junto conosco, socializar e claro, participar desse evento tão maravilhoso. Gente, amanhã então, tá? Tem Arraiá lá no bairro Jardim dos Ipes. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente.